Fala meus cachorreiros, e aí? Tudo bem com vocês? A gente vai falar sobre uma das principais coisas que as pessoas mais pecam, né? Ou na verdade mais insistem em fazer de errado. É uma das palavras mais utilizadas a quem está começando ou a quem quer ensinar o seu cachorro, quer educar, quer adestrar, e a pessoa vem com uma coisa sempre pronta na cabeça. O que eu faço e como eu faço para corrigir o meu cachorro? E esse é um dos grandes erros que as pessoas mais cometem, porque elas ficam focadas e destinadas a somente corrigir, a somente entrarem com correções. Mas elas esquecem do principal. Não dá para se corrigir algo que não tenha sido ensinado. Não! Vamos supor que a gente vai, sei lá, ensinar uma prova de matemática, ensinar um exercício, ensinar uma soma, uma subtração, coisas do tipo. Quando a gente está fazendo esse processo de ensino, a gente está mostrando o que deve ser feito. Um mais um vira dois, e assim sucessivamente. Quando a gente vai para a prova, a gente já passou pelo processo de ensinamento. Se a gente erra na prova, aí sim nós somos corrigidos. Agora tem uma das questões muito importantes, que falha muito nas pessoas, que é o seguinte. Elas gostam de corrigir. Principalmente os seus cães, né? Mas elas não aceitam e elas não têm a maturidade de serem corrigidas. Somente uma vez eu me enganei. Uma vez que pensei em estar enganado. As pessoas, elas querem fazer do jeito delas. E quando elas vêm com uma palavra, ah, eu quero corrigir meu cachorro, ela já está pronta. Que a forma correta é aquela. Que o jeito correto de fazer é corrigir. E quando a gente fala para ela, não é bem assim que funciona. O ideal seria fazer dessa forma, fazer um processo de ensino para depois entrar para a correção. Essa pessoa, ela leva para o pessoal. E é natural. Se a gente for pegar em uma relação nossa com a nossa família, se tem algum ponto que pode melhorar, é um ponto de correção. E às vezes essa pessoa que pode melhorar naquele ponto, né? Que pode fazer algo para uma melhor relação familiar, uma melhor relação entre marido e mulher, uma melhor relação de vida. Às vezes essa pessoa que pode melhorar esse ponto, ela, com uma simples correção, tudo mudaria. E ela acaba que ela não corrige. Por quê? Porque ela está focada e ela está pensando sempre que aquilo é pessoal. Isso acontece muito no adestramento. O adestramento é muito assim. Então, as pessoas levam muito para o pessoal. Existe um processo que é melhor para o seu cão. E não é baseado em achismo, tá? É uma base de estudos e de provas e contra-provas de que fazendo isso que eu estou indicando para você vai ser melhor. Vamos supor, você está lá no seu trabalho. Aí você tem uma parada lá que você precisa corrigir. Você vai chegar e você vai corrigir. Às vezes essas pessoas levam para o lado errado. E quando essas pessoas levam para o lado errado, elas não conseguem ver talvez o principal. Quando uma pessoa vem até você e te corrige de algo, ela mostra o quanto autêntica ela é. Porque ela não está tentando se blindar ou se travar ou colocar um espelho na frente, sabe? Para não mostrar que aquilo não está legal para ela, que aquilo está incomodando ela. E ela se mostra o tanto quanto ela é autêntica. Além disso, é um sinal de amor. Por quê? Quanto mais a gente pensa no próximo, mais quer dizer que a gente se importa com o próximo. E se importar nos dias de hoje, se importar nos dias de hoje é muito válido. E quando eu venho aqui e produzo um conteúdo para vocês, que é esse que eu estou fazendo, falando, galera, não façam processos de correção se não houver um ensino. Galera, ensinem os cães de vocês antes de pensarem em corrigir. Porque realmente eu gosto de vocês. Eu me importo com vocês. E digo mais. Foi até uma das coisas que rolou há pouco aí em um dos atendimentos. É uma questão de se importar, mas não é somente se importar com você ou como você vai estar. É se importar com o seu cachorro e como ele vai estar. E como ele se sente. E como ele vai se sentir naquela interação, naquela brincadeira, naquela correção que você está fazendo. E aí o seu cachorro fala, calma, mas peraí, você está me corrigindo do quê? Isso acontece muito com comportamentos inadequados. As pessoas ficam muito focadas em, ah, eu vou corrigir esse comportamento. Mas você está corrigindo ele do quê? Ele não sabe. Então vamos pensar e vamos fazer o seguinte. Vamos tirar, vamos nos tornar mais maduros e entender que para nós, para nós, é bom ser corrigido. Quando alguém te corrige de algo, é bom. É bom. Essa pessoa pensa em você. Essa pessoa está pensando em sua evolução. Mas para os cães, ser corrigido também vai vir a ser bom, porém, antes precisa ter um ensino. Eu vou cobrar uma correção do meu cachorro caso haja um ensino. Caso não haja um ensino, não adianta eu ficar corrigindo.